E aí rapaziada, como é que vocês estão, tudo tranquilo? Estamos aqui nesse vídeo de hoje, pra fazer uma tier listezinha aqui, já tem um tempo que eu trago uma tier list no canal, tem o que, um mês, dois? Por aí. Hoje, tier list dos itens do Expert, velho, aqui ó, todos eles já estão aqui na mesa, inclusive organizados na ordem que a gente consegue no jogo, né? E aqui na nossa tier list, além dos padrões S, A, B, C, D, temos um espaço pro melhor item e o pior item. Lembrando, esse vídeo é a minha opinião, por mais que ela esteja muito bem embasada, tanto em experiência quanto em fatos, mas vocês estão livres pra deixar a sua opinião aí nos comentários, ou fazer a sua própria tier list no comentário fixado, que eu vou deixar o link dessa tier list lá no comentário fixado. Daí se você quiser mandar o link da sua pelos comentários, ou mandá-la no nosso grupo do Discord, que o link vai estar no comentário fixado também, fica à vontade. Mas vamos deixar de enrolação aqui, vamos começar logo essa tier list aqui, com o drop do Slime King, que é a Royal Jelly, se bem me lembro. Esse item aqui, a única coisa que ele faz é te dar imunidade às slimes, né, as slimes ficam de boinhas contigo. Falar que esse item é bem mais útil do que parece, ele é útil principalmente quando você vai explorar as cavernas, já que as slimes pretas elas não vão te atacar, nenhum slime vai te atacar na verdade. É útil pras slimes pretas, as slimes de espinhos da jungle, tanto que muita gente, inclusive eu no passado só ia na jungle explorar o nosso subterrâneo com esse item, porque aquelas slimes com espinhos elas dão um trabalho do caramba. E além dessas duas, também tem as slimes tóxicas do hard mode, que elas também podem encher em muito o saco. Daí, por conta dessas slimes, acho que eu vou deixar ela no tier B, entre o tier B e o tier C, velho. Vamos tier B, tier B, me parece justo. Próximo escudo de Kichulo, que é dropado pelo próprio olho de Kichulo, ele nos dá 3 de defesa e a habilidade de dar um dash, velho. Pro pessoal que é mais habilidoso aí, gosta, sente falta desse dash, pode ser bem útil, mas geralmente eu me viro muito bem com o gancho, e aí eu nunca dou muita falta desse item, velho. Daí, acho que dá pra colocar ele aonde aqui, no C ou no B? Vou colocar no C, velho, o pessoal vai ficar boladíssimo nos comentários, tô até vendo já. Mas eu realmente acho que tem opções melhores de itens do que esse escudo, velho, no começo do jogo. Se você pegar ele bem, bem cedo, acho que não tem tanto item pra concorrer com ele, né? Aí talvez ele seja um item que fique lá equipado, mas eu geralmente não faço questão de ter ele, porque eu não sinto falta desse dash. Mas próximo, temos aqui o Worm Skaff, que dropa do Devorador de Mundos, que é um item que ele dá, se não me engano, 17% de redução em qualquer dano que a gente receba. É um item absurdamente forte. Esse item aqui é muito bom, velho. Esse aqui tá entre o S e o A aqui, velho. Primeiro rank S, primeiro rank S, tá aí. E esses 17% aplica em qualquer dano que a gente recebeu. Tipo, é uma redução absurda, principalmente pras dificuldades mais altas, Expert e Master, ou até mais do que isso, como o Fodeworth ou o Get Fixed Boy. Isso aqui ajuda muito, velho. Esses 17% fazem a diferença. E outro item que nos ajuda a poupar bastante dano, o Cérebro da Confusão, que na 1.4 eles mexeram nesse item. Antes da 1.4 esse item era um completo lixo, era terrível esse item. Não valia a pena você equipar ele. Depois da 1.4 colocaram uma passiva nele, que dá uma chance de 10% de você ignorar o dano quando tá com esse item equipado. Além de aumentar sua chance de crítico depois do desvio, é um item absurdamente forte também, velho. Esse tá entre o A e o S aqui, mas só pra não colocar ele no mesmo nível do Cachecol aqui, eu vou colocar no A, mas ele é um item muito forte. B-Pack, que é o drop da B-Queen, que ele dá um buff em abelhas, no geral, armas de abelhas, né. É um item bem situacional, viu. Bem, bem situacional. Que a única coisa que ele faz é buffar abelhas, né. Se você não tiver usando nenhuma arma que dispare abelhas, não tem utilidade nenhuma esse item. Mas em respeito ao B-Kinis, que é o arco da abelha, que eu já usei muito ele contra o Skeletron. E a Bigan também, eu vou colocar ele no C aqui. Acho que não chega a ser um D, não. Próximo, Bone Glove. Hum, cara, Bone Glove é um item esquisito, viu. Porque ele é um item que só serve pra dar um danozinho ali quando você atira ou ataca alguma coisa. E não é um dano tão alto, é um dano de quê? Uns 40? Ai, não sei, velho. Eu acho que não é um D, mas botar no C de novo? Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no C e vou subir escuta de Kichula aqui pro pessoal não me engolir nos comentários. Porque eu tenho certeza que o pessoal ia ficar muito puto se eu deixar a sua escuta de Kichula no C aqui. Então vamos manter assim, vai. Bone Glove, no C. Próximo, Shadow School. Eu não lembro o nome desse item, velho. Porque esse item aqui é terrível, terrível, terrível. E o pior é que ele dropa daquele inimigo do crossover com Don't Starve, velho. Os caras deviam ter caprichado mais, viu. Porque, pô, era um crossover com outro jogo grande, tipo, deveriam ter colocado um bagulho mais decente pra esse drop do expert dele, viu. Porque o que essa caveira faz, ele é um equipamento que quando tem um inimigo próximo de você, ele spawna uma mão das sombras ali que dá uma giradinha, bate no inimigo e é isso. É um item bem, bem ruim. Então eu vou deixar ele no D aí. Próximo, Demon Heart, que dropa do Wall of Flash, paredão de carne. Esse aqui não tem nem conversa, né. Top Tier. Porque esse item nos permite colocar outro equipamento. É um item absurdamente forte, velho. Absurdamente forte. É esse Tier, não tem nem discussão. Vai ficar no topo ali, por enquanto. Agora o nome desse item, velho. Esse item aqui eu não sei qual que é o nome. Acho que é Volatile ou Gelatin, alguma coisa assim, velho. Vou estar deixando na edição o nome desse item. Cara, que item estranho, velho. Porque ele dropa no Hard Mode. Pra um equipamento ser útil no Hard Mode, ele tem que ser muito útil. Porque a concorrência é forte. Porque no Hard Mode já temos acesso a o quê? Já temos acesso a emblemas, o Cross Necklands, o Pedra Filosofal. Tipo, tem muito equipamento bom. Pra você trocar algum equipamento desses bons por um outro item, tem que ser um item muito bom. E essa gelatina aqui não é um desses itens. Com certeza não. Próximo, Mechanical Kart. Ele é o melhor kart do jogo, velho. Só é meio triste que ele é um drop dos três mecânicos. Cada mecânico vai dropar um pedaço do carrinho aí no final, depois de derrotar os três, consegue craftar ele. Bem chato isso, mas é um item muito, muito bom. Isso é chato porque tu precisa ter todos uns trilhos prontos pra poder usar ele. Acho que eu não vou colocar ele no A, mas um B parece justo. Mas é que ele atira, né, velho? Ele dá uns tirão nos inimigos, além dele ser extremamente rápido, né? E tem um pessoal que gosta de utilizar esses carrinhos pras boss fights. Acho que eu vou colocar no A? Vou colocar no A, porque ele é o melhor Manicart do jogo também. Então tá aí. Próximo, Saco de Esporos da Plantera. Esse aqui... Pô, velho. Eu li nos comentários de algum vídeo que esse item tomou buff, velho, mas... Eu ainda não testei pra saber se esse item tá decente. Mas eu vou colocar ele no C. Ele é melhor do que esses dois aqui. E ele tem a mesma função, praticamente. Não é o melhor equipamento do jogo, mas acho que ele não é tão ruim quanto esses dois aqui. Então um tier C tá justo, na minha opinião. Essa pedrinha aqui, que eu não lembro o nome, que dropa do Golem. Ele serve pra recuperar a vida do player quando ele tá parado. Quando você fica parado com esse item equipado, o seu regen vai ficar absurdamente alto desde que você permaneça parado. Vai começar devagarzinho, daí ele vai escalando, escalando, escalando e fica muito alto. Começa a curar tipo 40 de vida por segundo. Hum, esse aqui é um item difícil de rankear, velho. Ser sincero com vocês, esse é um item difícil de rankear. Eu não lembro se esse parado significa não atacar também. Se puder atacar, ele é um item bom. Um B, A, se puder atacar. Mas eu não lembro, velho. Hum, decisão difícil. Acho que eu vou botar no B. Vou botar no B aí. Porque eu tenho quase certeza que se você utilizar direito ele em um evento, se você estiver jogando com amigos em uma boss fight, ele pode ser um item bem útil. Porque você pode deixar ele pronto no teu inventário. Daí você pode trocar o agro do boss com um amigo seu. Daí você equipa esse item, fica lá parado um pouco pra recuperar a sua vida toda. Depois você volta pra luta. E aí se teu amigo precisar recuperar, ele faz a mesma coisa. Mas não dá pra pensar agora, isso é uma estratégia muito boa, velho. Quando for jogar com alguém, eu vou fazer isso. Próximo item, Witch's Broom. Esse item é bom. Hum, esse item. Ele é a montaria com o Move Speed mais alto das que voam, se eu não me engano. Então ela é bem, bem boa, viu? Deixa eu voltar no ar. Voltar no ar? Voltar no ar, depois o Mine Kart. Porque esse item aqui é muito bom, velho. Quem gosta de construir esse item aqui é gostoso demais, velho. Que é muito prático usar isso pra construir. Só vai voando ali, colocando os bloquinhos, pá. Muito suave. Além disso é muito útil pra boss fight também, né? Tô ficando desviando dos golpes do boss. Inclusive nem comentei que ele dropa daquela arvorezona roxa da Pumpkin Moon. Mas vamos agora pro próximo, que é o motivo de eu não ter colocado essa montaria no S. Shrimp's Truffle, que dropa do Duke. Esse item é um absurdo, irmão. Absurdo. Por quê? É uma montaria que voa infinito, como o vassourão aqui. Só que ela é um pouco mais lenta. Porém, se você passar na água... Porque essa montaria aqui é um Dukezinho. O Duke, ele é um bicho da água. Daí, se você passar na água, o Duke toma buff. Como se ele estivesse, tipo, no habitat natural. E aí, o que é esse buff? Ele fica muito, muito mais rápido. Além de garantir ao player um buff de dano, se não me engano. É, acabei de ler aqui. Dá um buff de 15% no dano. Que absurdo, velho. Não, esse item aqui é muito, muito bom, cara. Que item forte. Próximo, Soaring Insignia. Que é o drop da Empress of Light. Esse item é bom. É um dos meus favoritos, velho. Adoro esse item. Porque eu não gosto tanto de usar montaria, velho. Não acho tão prático, por mais que seja só você apertar um botão. Gosto bastante de usar asa, velho. Geralmente eu prefiro. Mas como eu disse, tentarei ser mais imparcial aqui nessa tier list. Então eu não vou colocar no S. Que é onde eu colocaria, se fosse algo mais pessoal. Vou colocar aqui no ar, depois do Minecart. O Minecart não é melhor que a Soaring Insignia, não. Esse item, basicamente, ele te garante voo infinito. Além de deixar as suas asas e a sua mobilidade no ar muito maior. Você fica muito mais rápido. Consegue acelerar mais fácil. E é um item muito bom, velho. Eu gosto muito de usar ele pra boss fight. Com asas que tem glide também. Com a da Betsy. Acho muito forte. Temos agora Suspicial Looking Tentacle. Acho que é esse o nome do item. Que é basicamente o olhão azul que o Moon Lorde dropa. E agora já estamos nos dois drops do Moon Lorde, né? Esse aqui é um item bem legal. Ele provei uma iluminação absurda de grande. Eu não vou nem contar o fato dele revelar tesouros, né? Revelar tesouros. Ele só dá um brilhozinho quando tem o tesouro perto. Não vou nem contar isso porque, pô, tu acabou de derrotar o Moon Lorde. Um baúzinho ali de ouro vai ser útil pra você? Duvido bastante. Então eu não acho essa a parte mais legal desse item. Eu gosto bastante da área de iluminação que ele dá pro player. Esse aqui eu acho que é um item de... Esse aqui é difícil de rankear. Porque ele é um drop do Moon Lorde, né? Cara, como um drop do Moon Lorde, acho que ele vai pra um B aqui, hein? Acho que ele vai pra um top do B? Não, top acho que não. Eu vou botar ele aqui, ó. Aqui tá um bom lugar pra ele. Que pro ponto do jogo em que o escudo e a Royal Jedi são úteis, ele não se compara a eles no ponto do jogo. E esse é um item endgame. A função de um item endgame é ser roubado. Então, se ele não fosse roubado, ele seria um item terrível. Que é o caso do terrário aqui. Esse item é horrível, cara. Na moral, esse item aqui... Nossa, que item podre, na moral. Eu vou evitar o globe o nome do item. Acho que ele parece um terráriozinho aqui, ó. Um globo de neve, sabe? Porque ele tem terrinha dentro. Que item esquisito, véi. Porque ele dropa do Moon Lord, cara. Eu tenho que falar que ele dropa do Moon Lord, né? Lembrar vocês que é o final boss do jogo. O último boss. E o que esse item faz? Quando você tá com ele equipado, você aperta o botão pra cima. E seu boneco inverte a gravidade. E começa a cair pra cima. Se você apertar de novo, ele inverte pro normal e você cai. Ué, esperava algo mais de um drop do final boss do jogo? Cara, esse item, ele é patético, véi. Porque ele dropa do Moon Lord, o último boss do jogo. Pra que que tu vai querer usar essa porcaria desse item, véi? Se já tem a Sorrowing Insignia. Já tem o Vassouro. Já tem a Trufa. Pra que que tu vai querer essa porcaria desse item, cara? Sério. E eu quase esqueci da Celestial Starboard. É bem capaz de eu ter deixado algum item passar, véi. Se eu esqueci, vocês falam aí no comentário. Que é muito item no X-Path, né, véi? Mas tá, voltando pra playlist. Esse item aqui, velho, é a melhor asa do jogo, basicamente, né? Não tem muito o que falar sobre. É a melhor asa do jogo. É isso aí. Não chega a ser um S. Porque ele já vai ter muita asa boa. Eu não sei se chega a ser um A. Acho que não, né? Hum, acho que... Não, não, não chega. É a melhor asa do jogo. Então, com um pouco de respeito ela, eu vou colocar ela no top do B aqui. E agora, pra não ficar muita coisa aqui nesse B, vamos descer o cristalzinho do Golem. E essa seria a tier list, se não tivesse a opção de colocar o pior e o melhor item. Pior item? Não tem discussão, tá? Tipo, não existe defesa pra esse item aqui, tá? Ah, esse item é útil pra fazer mapa. 1% dos caras que jogam a Terraria vai fazer um mapa. E menos desse 1% ainda que vai chegar a postar esse mapa em algum lugar pra alguém jogar. Pra que que tu vai querer essa trinqueira, velho? Esse item não serve pra nada, sério. E melhor item do jogo? Hum... Cara, que decisão, hein? Eu poderia colocar o coração, porque o coração já tá aqui no topo, né? Mas acho que seria clichê demais, porque eu já fiz essas minhas duas tier lists. Então, vamos colocar aqui, melhor item do jogo? Hum... O item mais impactante, né? Vamos ver. Qual que é o item que mais impacta no jogo todo? Acho que é o Wormscare, hein? É, o Wormscare. Ele vai te ajudar desde o começo ali do pré-hard mode. Vai te ajudar em todas as boss fights ali, evento, tudo, basicamente. Então, acho que é esse aqui, né? Hum... É, me parece uma tier list muito sólida. Justa. Mais importante, né? Justa. Pro vídeo de hoje é isso, velho. Você curtiu a tier list? Não gostou? Deixa aí do seu feedback nos comentários. Se você quiser dar alguma sugestão de tier list, né? Ou qualquer outro vídeo pro canal, porque aqui a gente não faz só tier list. Faz vídeo de construção, farm, guias, um monte de coisa aí. Então, se quiser ver algum vídeo desses aí, se eu entrar no canal, aproveita e se inscreve pra receber os próximos vídeos. E se você quiser postar sua tier list pra uma galera ver, encontrar alguém pra jogar contigo, ou talvez alguns memes, né? Tu quer dar uma risadinha. Dá uma colada no nosso servidor do Discord, o link vai estar aí no comentário fixado, velho. Queria tirar um espaço aqui nesse final do vídeo pra agradecer todos os membros do canal, dando aquela ajuda monstra sempre pra nós aí. Então, a todos os membros do canal, muito obrigado pela sua ajuda. Mas eu não vou mais te enrolar por aqui. Na sua esquerda vai ter uma outra tier list que eu fiz com todos os NPCs do jogo. E na sua direita vai ter a minha série jogando só de mili no Terraria Master Mode. O pessoal tá curtindo demais essa minissérie que eu tô fazendo aí, logo, logo vai sair o próximo vídeo pra ela. Mas não vou mais tomar o seu tempo por aqui. Te desejo tudo de bom e te vejo no próximo vídeo, hein? Te espero lá. Tchau, tchau.